Quais os sintomas de deficiência apresentados principalmente pelos macronutrientes? É muito importante nós identificarmos a deficiência desses minerais porque eles são mais demandados pela planta. Então, se eles precisam estar em maiores quantidades no meu solo, então eu preciso dar uma atenção melhor, ou seja, uma atenção mais redobrada nesse sentido. Então, vamos começar pelo nitrogênio, já que é um dos elementos mais demandados pela planta. De todos os nutrientes, o nitrogênio é o que mais a planta precisa. E na deficiência do nitrogênio, o que é que eu observo na planta? As folhas ficam amareladas, principalmente as folhas mais velhas. A planta, claro, vai ficar mais sensível também ao aparecimento de pragas e de doenças. O tamanho também das folhas começam a diminuir e há o aparecimento de clorose foliar. O que é essa clorose foliar? Esse termo técnico, né? A clorose foliar nada mais é do que manchas esbranquiçadas ou manchas amareladas de forma circular e que elas evoluem, causando a morte desse tecido, que nós chamamos de necrose. Então, falou em clorose, é o quê? É uma mancha foliar. Então, deficiência de nitrogênio, fique atento. Com relação à deficiência do fósforo, qual a deficiência que a planta apresenta? Primeiramente, a planta para de crescer, porque ela precisou de um elemento e o elemento não está disponível. Ela para de crescer, ela para de produzir raízes e também o caule para de crescer. E as plantas apresentam as folhas mais velhas, ficando com uma coloração avermelhada. E as folhas mais novas, elas tendem a ficar escurecidas, mas com uma tonalidade tendendo assim para o azul. Fica verde azulada. Com relação à deficiência do potássio, a planta vai apresentar sintomas como clorose, evoluindo para a necrose. Ou seja, aparecem aquelas manchas branquiçadas ou amareladas, depois o tecido da planta foliar, ele morre, ficando com aquela cor escurecida. As folhas ficam encurvadas, diminuindo também o tamanho do caule. O potássio é um excelente mineral que atua diretamente na maturação dos frutos. Então, se a planta está tendo um problema com relação à maturação, a antena ligada pode ser deficiência de potássio. E o enxofre? Com relação à deficiência do enxofre, há uma redução também no crescimento da planta, planta para isso crescimento. Você pode notar também o aparecimento de necrose. E as folhas mais novas, elas apresentam coloração amarelo-desverdeado. Então, apresentou esses sintomas, se liga na deficiência do enxofre. Com relação à deficiência de cálcio, você vai perceber na planta o que? A redução do tamanho das raízes, vai aparecer clorose marginal na folha e vai também apresentar a malformação das folhas mais novas. Aquelas folhas que estão saindo lá no ápice, na zona de crescimento da planta. Com relação ao fruto, principalmente de tomate, quando você vai lá na feira ou no supermercado, você observa aquele fundo preto. Realmente é um fundo preto pela deficiência do cálcio. Então, ali o que acontece? Que ali já vai ser um ponto para a possível entrada de micro-organismo, onde o fruto vai se degradar mais rápido, ou seja, ele vai apodrecer mais rápido. Então, fundo preto, principalmente no tomate, é deficiência de cálcio. Como eu falei para você no início, o cálcio é um dos elementos que vai agir diretamente, ou seja, ele vai balancear a questão da acidez e da alcalinidade, tanto do solo como da própria seiva das plantas. E o magnésio, o último ou sexto macronutriente apresentado. A deficiência pela planta também é bastante fácil de ser identificada pelas plantas, principalmente na sua convivência, vai ficar fácil para você observar, como por exemplo, clorose também entre as nervuras da folha. A planta também para de crescer, há aí uma redução do crescimento, inibe a floração, ou seja, a planta fica com dificuldade para florar e as folhas também passam a morrer mais rápido. Então, apresentou esses sintomas, se liga que pode ser deficiência de magnésio, tudo bem? Todas essas informações em relação a como condicionar o solo, em relação também a mineralização da planta, a deficiência, ela é fácil de ser corrigida, não é complicado. Eu apresentei para vocês seis macronutrientes que a planta precisa, que a planta demanda em maiores quantidades. Agora, é o seguinte, não é difícil, por quê? Porque os biofertilizantes, que são produtos preparados a partir da natureza, que você encontra na natureza facilmente, a maioria dos biofertilizantes encontra a maioria desses nutrientes. Ou seja, a planta estando bem nutrida, ela vai crescer melhor, vai produzir melhor e você vai ter uma hortaliça de uma melhor qualidade. Então, não é complicado. Eu falei aqui em vários minerais, mas quando você for observar lá na minha página do YouTube, você vai conferir as receitas e você vai perceber que lá tem, em apenas um tipo de biofertilizante, vários elementos, vários macronutrientes, vários micronutrientes indispensáveis para o bom desenvolvimento da sua planta. Espero contar com você na próxima videoaula, inclusive estou trazendo informações bem interessantes também para o bom desenvolvimento em relação ao manejo, diretamente falando em relação à sua planta. Continue com a gente, observando, principalmente as nossas divulgações em forma de vídeo, em post. Mais informações você pode estar conferindo na minha página do Facebook, pode estar conferindo no meu Instagram. Gostaria de observar a sua hortinha também crescendo, evoluindo. Gostaria de receber, ver fotos, ver comentários. Quero participar da evolução da sua horta. No momento que você começa a plantar, começa a colher, começa a consumir, você vai se sentir motivado para ampliar também a sua mini-hora. Então, informações como essa, nós precisamos repassar também para mais pessoas. Gostaria que você, se não é inscrito, se inscrevesse, compartilhasse, divulgasse. Porque a prática de se fazer a horticultura orgânica, ela tem sustentabilidade, ela tem viabilidade econômica, social, que muitas pessoas ainda não se atentaram para isso. Mas gostaria de contar com o seu apoio para que a gente pudesse fazer o Brasil todo conhecedor deste sistema também de produção. Por quê? Porque a gente produz alimento limpo, produz um alimento que realmente vai nutrir o nosso organismo, nosso corpo vai ganhar imunidade e assim nós vamos ter saúde e qualidade de vida. Tchau! Até o próximo!